O cara é foda pra tocar. Magistral, Léo Marajó. Indiscutivelmente, o representante do Marajó. E não é ideal, bora começando, bora começando no Círio do Macuri! E dá-lhe reque! Tá que decidiu, vai ter que aguentar. Prefiro ser puta do que voltar. E de nós dois eu não vou lembrar. Prefiro ser puta do que voltar. E aí, Denezinho! Um abraço pra você, mano! Prefiro ser puta do que voltar. Atida! Conicírio Macuri! Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim. Desce muita zelada, Neiva! Bora, bebê, Neiva! Muita gente chegando. E a gente tocando. Obrigado, meus amigos aí. Da polícia militar, sob o comando também, em todo o Marajó. Também é comandante. Tenente Coronel Cristine. Obrigado, viu, Cristine! Já que decidiu, vai ter que aguentar. Prefiro ser puta do que voltar. E de nós dois eu não vou lembrar. Prefiro ser puta do que voltar. E o Messi! Alexandre do Aranaí! Alexandre do Aranaí! Vai magistral, pega ela e bota pra mamar. Dá uma pirocada nela e bota pra ralar. Léo Marajó que pega ela e bota pra mamar. Lotacinho, lotacinho, Didier Léo! No baile da Marconi. E o Paulinho do Aranaí. E o Paulinho do Aranaí. Vem, vem, vem! ... vem que canto vem sentando vem que canto vem sentando vem sentando vem sentando vem sentando vem, 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 vem vem, 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 vem solírio pra quem tá feliz de verdade É que Produção está comido, viu, Jardel? E meu amigo Fábio, olha o Fábio E a primeiríssima também ao lado, obrigado, mano Em nome da senhora, de Fátima Lutobias E aí, Meli Dias? Tá ali, tá ali, tá ali E bora aí, Meli Fábio Fala pra mim, é a última vez, Fábio É a última vez que eu fiz de tudo Por quem não me amava Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque dei meu amor pra quem só brincou comigo Porque me apaixonei por algo e que está dividido É a última vez que estou convestida Estou bem com você e não vem comigo Eu te amei E te me esqueci É a última vez que estou convestida Estou bem com você e não vem comigo Eu te amei E te me esqueci Juninho Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Pode me prender Pelo que vou fazer Obrigado, meu sargento Aminho Tudo bem Se tu me esqueci A responsabilidade me deu em você toda A sua guardação Gratidão, meu sargento Aminho Vem meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Juninho Se tu tá aqui Quem tá lá Se tu tá aqui Quem tá lá Deixa de ser besta Égua Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, levaram, levaram Já já tem o Levan Hot Valley também A rede de alho das produções Alê Meu produtor Alê Se quer cair com o popô Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Bora, Pablo! Vem, Pablo Os amigos de bunda de pedras E a comitiva de caçoeira Adorei também Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar O Léo Marajó Tá tocando na pressão Ela vem me... O jacaré brigo de caçoeira Passa o laser Igual ela eu acho Quau Quau Você é sensacional Tama cheirando no pó 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 Tama cheirando no freshmen Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em sentar Pedindo piques pros caras que é bigode Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em sentar Pedindo piques pros caras que é bigode A partir de agora é putaria no escuro A partir de agora é putaria no escuro Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha Vem com a xerequinha, xerequinha 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mães solteiras 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mães solteiras Valtinho! Valeu! Conga, 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 conga Imprensa Miranda Júnior Olha a imprensa Miranda Júnior Conga, 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 conga Pois é coronar do job, dar do job, dar do job Só quero as do job Só quero as do job É papo de eu voar, tá deixando essa rana grote Se não vai ter jeito, vai ser coronar do job Esse é o DJ Paulinho Olha você que tá tomando um TKK por gentileza Devolver as cuia Juninho Play Começou bagulho doido pra ninguém ficar parado Começou bagulho doido pra ninguém ficar parado Eu tô no gingado e no caqueado Liguei pra te dizer Eu daí até a minha vida só pra ter Um drama de de amor Segui na AlbuFly, tá chegando Aniversário do cara, viu, Léo? Reggae, pode subir o drone, viu, Reggae? Pode subir o drone, mano Pode subir o drone do Léo Marajó Pra filmar, viu, pai? Tá do jeito, vai Bota pro seu do Real Madrid No lado esquerdo Começou bagulho da Anaí E o drone do Léo Marajó Vai subir Léo Marajó Meu coração não faz um dor Bela festa, Reimones É o seu multimarcas Os cara Fechado com o canal do Léo Marajó Baby, eu Adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar Ei, Jardel! No, 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 no Baby, eu Adoro a tua maneira de amar Já preparando o drone pra subir Aqui no Bacuri Bota a tua maneira de amar e me entregar E dá-lhe, Reggae É surreal Que ainda existe em mim Lembrança Quem tá solteiro, quem tá feliz Quem é do Paysandu, quem é do Clube do Remo também MN Dias é o nome da emoção Então, em meio à decisão Vou contar de um Jardel De um Pode Irmãozinho, Jardel Gratidão Vamos junto Pra que eu possa ficar Irmãozinho, Jardel Vamos esperar Ali, Léo Joãozinho, prepara mês de maio Que a gente vai estar lá Diz pra mim, Marquente Vai! Queira acordar desse pesadelo Acredito Taísta Beriani As referências de Cachoeira Velha Cabana E que a saudade iria passageira Eu tento, eu tento Mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você Filho de Cachoeira Vai ter o Léo Magistral Mauro, sonho em preto velho, viu galera? A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu O meu desenho sem penome De Everton Multimarcas A nossa X Emelie Dias Tá com a gente também Não acabou Não acabou Ela de Magistral Não, 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 não Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois é Lá Tardinho Residência da Neiva Loneiva Decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Solência Solência Ah se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Eu não me sempre Da minha vereadora Reeleita Com a Ararim Neta Brau Neta Brau Essa mulher Viu meu irmão Que carrega muita humildade No Marejó E Deus sempre tem olhado Por você Viu Alô Muralha Tá me defendo Viu desgraçado Eu lembro de outra Viu Aleta Brau Pra cima Da próxima semana Santa Cruz Vai ter o Léo Borlar Festão do Vaqueiro É Bifio Muralha Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Contigo Mas tô melhor agora Olha o Valtinho Meu irmão Valtinho Vem cá Valtinho E aí Valtinho Tivemos 11 na residência Do Jardelo Aquele almoço De melhor né mano Olha o Valtinho Tu sabe Que tu tem moral Tu tem moral Didi Valtinho Também tá ali mano Eu gosto De machucar Deixar de minha perereca Vem com que me catuca Dando rumo na costela Eu gosto De machucar Deixar de minha perereca Vem com que me catuca Dando rumo Bruninho Dami Ruminho Chumada Sueli Rubem Paulinho A Mita é a equipe Triga mas não quebra Vem com que me catuca Dando rumo na costela Vem com que me catuca Dando rumo na costela E o Pacman Olha o Super Mario Olha o Pacman Olha o Super Mario Que o Carmo é Regulho doido O DJ Léo Eu vi o Léo Marajó Botando muita pressão Bandidão 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 No Marazone, mano Vai ser bacana Desde maio, mano E o Leão vai estar lá Vai, Leão Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo Adelcinho Adelcinho do Grau, parceiro Tucira de Salva Terra É prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra todo E aí, onde você Senhor, aí, vai Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Carô Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Marcos Cauê The Best DJ And Productions Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra todo E aí Tu sabe né Tu sabe né Tu sabe né A festa de aparelhagem Que o balanço geral Que é da pros amigos Italiliano Não vou namorar Vou comer todas as amigas Tem murada que é boquinha Tem um paredão hot vale E a minha vereadora Releita que tem bagagem no ararim Tamo junto É porque se eu divorciar Nunca mais eu vou casar Nunca mais me relaciono Vai vai para namorar Já rapei uma garota Que não me deu atenção Por isso eu tenho medo Dessa tal de relação Nunca mais eu vou lutar Nunca mais eu vou casar Joguei aliança no lixo Não quero mais namorar Nunca mais eu vou lutar Nunca mais eu vou casar E o drone do Léo Marejó Já tá em cima Vem meu drone Vem todo mundo Aqui no Ciro do Bacuri E a produção tá aí Gravando tudo Reggae A festa vai começar E você vai dançar Dança ou arrasta Tudo é que vai Ronaldo vai O nenenzinho Tá chegando o aniversário Dos caras do ararim Vai lá Cerdel Vamos juntos Chegou o drone, né? Chegou O som do povão Começou a posição O poderoso vai tocar Tudo que exige Em qualidade de som Norulego Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Júnior Love Chegou Magistrada Mas mais bom No ouro negro Todo mundo vai O som é digno De muito valor Eu vou mandar O é dos dezembrais Banda XB E vai tocando Vai tocando Vai tocando Cadê a minha galera Do Pai Sandu Cadê a galera Do Clube do Remo E agora estou com o sul E agora estou com o sol Evaldo Matheus no Jurasco Lá do B13, né mano? Lá do B13 Lá do B13 E aí Diego Fantástico Tamo juntos Alexandre Messias Do Aranaí Léo Marajó E as funteras Já vem Já vem Já vem Se liga Olha o rato Sem pelo DJ Léo Pra lá Pra cá Quem sabe um dia Eu faço uma canção Que me conforte Por não ter você aqui O sul que é da estrada Chegou Agora a sul que libera o sul, mano Libera o sul da estrada aí Como em sonhos que eu tenho com você E a letra E a letra E a letra Eu sempre treinei meu coração Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar Alô minha amiga Aê menino E a menino E a menino E a menino Vamos junto pra cima E a menino E a menino Jardel! Eu vou ver se o Josué vai aguentar! Meu amigo Madeira! Meu amigo Madeira! O dono do cavalo maestro! Magistral! Dia 3! Tem um léu em ponta de pedra! Tudo seja como antes! Nossas mãos no mesmo volante! Em direção à lua! Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida! Tu tem cara de tudo que eu sonhei! O que você quer, filha? Quero ser feliz contigo! Quero ser... Meu DJ Z, o nome vai! A Lunaldo Flyer! Tu tens tudo... Cadê o nenenzinho? Eu procurei... E aí, Vila Bacuri! Mas olha nós... Às vezes tropeçamos... E tem dias... Que quase caímos... Mas olha nós... Nós dois somos humanos... Eu sou... Edilson Rony... E a dona... Aí da Bela Fécio... Tá comigo também! Quero que tudo... Seja como antes... Uma das melhores lojas... Lá de Caçoeira do Alarim... Obrigado, Gratidão! E aí, Neta Brau! Cadê o Muralha? Em direção... A lua! Em direção... A lua! Eu não sou capaz... De te esquecer jamais... É que Produções... Tá apaixonada por uma caçoeirense, né pai? O Drone já vai ficar na bolsa dela... Eu não sei quem sou... Sem o teu amor... Sempre vou te lembrar... Onde quer que eu... O Alex Bilso era... Em breve tem um Léo de Volta... No Bada Maria... Pra vocês! De tudo sempre por nós dois... Pois é que um dia... O Blade... O Tuniel... O Rei do Pix... O Manuel que tá tendo... Cuidado com o filho... Papai... Vai se amar... Jovara... Eu esperarei... Pra gente se amar... Mais uma vez... Amor... O meu coração... Pede só pra te amar... Ficar com você... Meu anjo... Quem não deve nada pra ninguém... Quem tá solteiro... Quem é do Flamengo... E a galera do Corinthians vai cantar também... Quando eu chego perto de você... Não dá pra explicar... Não sei te falar... Uma vontade louca de abraçar... Você e beijar... É muito love na tua cabeça... É muito love na tua cabeça... Não dá pra explicar... Não sei te falar... Só sei que não dá mais pra aguentar... Não quero ficar... Eu quero te namorar... Júnior Lima... E Garnier... Amor... O meu coração... Pede só pra te amar... Ficar com você... Ei, Diego... Pra você... Caqueado... 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 O Guerreiro... O Guerreiro... O Guerreiro do Marajó... O Guerreiro do Marajó... O Guerreiro do Marajó... Quem tá comandona... Lá o Marajó... Sou um homem inocente por toda a vida... Necessito de uma mulher... Uma noite a mulher me abandonou... E no meu quarto comecei... Avisa pra mulher, Grau... Essa mulher... O cara do corte profissional em caçoeira... Chocou meu coração... Adoro... O meu amigo Grau... O meu amigo Grau... Não vou resistir... Só quero te amar... Vou esperar você voltar... Tenezinho... Fala pra ela... Vou te amar... Como a primeira vez... Amor... Ardente... Para pro fogo... Nessa moita... O cara do momento... O meu amigo... O cara é foda... Pra tocar... Meu bem... Eu quero os lábios ser... Meu irmãozinho Pablo... Uma amizade de velhos carnavais... Tá comigo também... Sino de Salva Terra... Mandeu um novo super pop... Lama no Jô... Mais uma do Gato... Membranário Gato... E aí mano... Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz... Tô sentindo saudade... De falar de nós... Ainda sinto o cheiro... Do seu perfume... O telefone toca... Eu penso que é você... Mas vejo que é engano... E eu não quero atender... O que será... Que está fazendo agora... Mande o sinal... Pra dizer que tá bem... Liga a cobrar... Pra mim tanto faz... Manda um zap... Mensagem no Face... Agora meu sarginho do Aminho... Responsabilidade... Uma liderança do Marajó... Fazendo frio... Meu sarginho do de milhões... Pode crer... Se tem bagagem no Marajó... Sarginho do Aminho... Esperando você voltar... Cansei de ficar em casa... E parei no bar... Garçom... Desce mais um aí... Que esse modão... Eu vou me acabar... Manda um sinal... Pra dizer que tá bem... Liga a cobrar... Pra mim tanto faz... Manda um zap... Cadê o beberote... Tá ali beberote... Tu sabe que saudade... Não combina com bebida... Tu sabe que saudade... Não combina com bebida... Se o cara tá bebendo... Na boca da lata... Nós perdeu mais tempo... Na vida... Qual de nós deixou... Primeiro... Esse é o teu momento... Reggae Produção... Quero te dizer amor... Nessa sombra... Eu vejo em particular... A Silvana... E a Emily... E a Emily... Namora... Soledão... Soledão... De palavras... Vazias... Em nome do amor... Em nome do que foi... Em mão do que será... Esse amor... Que já não pede mais... Olha onde que... A gente chegou... No lugar que todo mundo... Dormir... Já bebeu uma hoje... Já garota... Nao do Vlada... Seguindo o aniversário... Das dois feras... Se tudo tem seu tempo... Nosso... E daqui a pouquinho... Tem o Léo do Paraná... Vai ser bom demais... Pode crer... Bacuri... Auxílio do Bacuri... DJ Léo Marajó... Fala pra mim... Fala... Fala pro cara... Que comando o Bacuri... É... Eu e você... Eu e você... Já tava escrito... Nas estrelas... E era amor... Pra vida inteira... Eu te amo... Tanto... A minha vida... Sem você... Não faz sentido... Ficar pra sempre... Aqui comigo... Eu te amo... Minha amiga Neiva... Residência... Da Neiva... Todo ano... É o Ponte... Esse ano... Ela trouxe o cara... Que comanda o Marajó... Pode crer... Antes de você... Talvez você tivesse... Todos os motivos... Pra desconfiar de mim... Eu fiz tanta coisa... No passado... Mas não tinha... Do meu lado... Uma mulher assim... Se quer procurar... Procurar... Se quer vasculhar... Vasculhar... Se eu tivesse... O cara é foda... Pra tocar... Escutar... Não... Se eu tiver... Não acredito... Reggae... E aí Emily... Bora aí Emily... A mulher do Instagram... Liderança Total... Com o olho igual ao meu... E a boca sua... Eu não te trocaria... Com nada nessa vida... Eu não te trocaria... Nunca... A convivência está ruim... Sei que é uma fase ou algo assim... Mas toda vez que entrou no quarto... Tu perde o sono... E quer sair... Chego na sala... E também saio... Finge que liga... Pros seus pais... Vamos vivendo... Esse teatro... Dia após... É... Emerson Multimarca... Uma liderança... E atacados no Marajó... Pode crer... É... E aí mano... Um abraço do cara... Que comanda o Marajó... Lá o Marajó... Preferindo nos calar... Eu vi você chorando... Através do espelho... Estava assustada com os olhos vermelhos... Já não se cuida como antigamente desplicente... Mas tem que amiguzar... Com naturalidade... Comprindo as aparências pra sociedade... Duas verdades que não se combinam... E esse clima faz... O amor perder... O bebezinho... Me deixa aqui... Com a cabeça cheia de problemas... Vou me resolver... E aí baixinha... Pra cima né... Daqui a pouquinho tem Hot Vile... Tô adiando esquentar a cabeça né... Daquele jeito... Por que... Por me ver chorando... Por me ver sofrer... Beberonte... Pode ir... E vá com a certeza... De que quem perdeu não foi você... Prefiro me acabar nesse vazio... Do que te... Próxima semana de Santa Cruz... Do que te ver... Chora apagar... Por meus enganos... Ei DJ Careca... Cadê você... Veste morro engraçado... Não vou brincar de amar... Eu vou deixar pra lá... Olha o Muralha... É de tudo... Tu vai pra Santa Cruz Muralha... É bem melhor que vá... Eu posso esperar a lancha da minha vereadora... Pra mim... Vai levar o Leomarajota lá vai... Jotão Bruno... Pra que se machucar... Pedindo pra juntar... Esse amor em pedaços... Se Deus não escreveu assim... Não vou mais te enganar... Eu não sou a pessoa... Que você tanto sonhou... Que nem conto de fadas... Com um final feliz... Que você tanto imaginou... Se é certo ou errado... Pago as consequências... Posso ser julgado... Por um pecado de amor... O dia é assim... Leo... O Marazó... E vai encurtindo assim e assim... Muita gente chegando... E a galera invasindo hoje... Pra gostar o Leo Marazó... Daquele cheio... Daqui a pouquinho... Eu tenho amor... Eu tenho amor... Que quando deita... E olha pro teto... Olha pro teto... Vem a pergunta... Será que se fosse hoje... A gente dava certo... Eu tô... O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... Lama... Diz pra mim o quê? É saudade... Que toma... Que toma conta de mim... DJ Careca, uma amizade muito linda. Amo esse cara. Aí, Careca! Meu amigo Adildo, meu amigo Adildo, gratidão Adildo, sabe que tu tem moral com o Léo Marajó, mano. Léo! Tobias, homem da Nossa Senhora de Fátima. O cara tá estourado, viu, Jardel do Marajó? Meu! Marajó! Dia 3 de novembro, tem o Léo em Ponta de Pedra, a bebra e feita, é Consuelo. A gente vai tá lá. Melho som de Didi e Toninho a comandar. O altar sonoro vai subir e se é o treino em terra topina andar. E Valtinho! Valtinho! Olha o Beto da Maniçoma. Luberto! Oh, o DJ Dinho e o DJ Torrinho e o altar sonoro do Tupinanda já vai subir. Um DJ que cresceu e continua crescendo na região Marajó. Eu preciso ouvir tua voz E toda a galera do Chipaiá E daqui a pouquinho E o Léo Marajão no Pânia do Rottweiler Nove da noite Léo Marajão Esperando por você, se me ama Não sei Está escrito e sempre vamos ser Só um O que sinto é amor Ter você, seja como for Volta, meu amor Idali Reggae Eu não quero mais Cansei de chorar E demais E os criticados Os amigos do Chipaiá Cheguei demais A esse louco amor E perdoa eu te preciso Nossa história não pode acabar Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer Os amigos do Aranaí Vale a pena Gratidão Todo mundo Diego Fantástico Está comigo também E o Jair Assis Alô Assis Os menores Fechados, né Diego? Meu bem Só quero te ver feliz Só que a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse solo Vamos viajar Na ponte aérea Pra Belém do Pará Confirmado o New Age Aqui no Bacuri Jardel E o Reggae trazendo O número do Pará de Jair Alisson Está confirmado, viu, meu amor? Só quero te ver feliz Malveio se fala Detimetral O som é sobrenatural Há um paraíso Vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sempre E aí, Valtinho Alô de Tim Léo Marajó Pra cima E vai trocando, vai Carolina Carolina Vai pro samba Carolina Pra dançar o cheiro Aniversário do Nenezinho Leal Marajão, Guerreiro e Preto Velho Vai, vai Quem é do Pai Sandu Coloca o Bracinho pra cima aí E o Remo subiu, não foi? Quem é do clube do Remo aí? Quem é do Remo? Só quem é do Remo aí? Leal Namânia Obrigado Neiva Quem tá bebendo Aí na boca da lata Galerinha Vai, bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E aí, Jardim? Quando eu passo de ralucos as novinhas gostam Só porque tem um dinheiro e sou raqueiro da roça Estamos no sino do barco de Domingão, Léo E quando chegou de gastar Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Quando eu ligo, meu pai O Matheus e o Ló Bessunha Vou estar no sino do camarada, meu papai Na pegada do patrão E a baixinha É, é, é Ela gosta de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Eu cheguei no piseiro, eu vi essa safada A chapada de baixar Lá Tadinho, recebi, você não vem, vai Lógico, o cara do Marajó Léo Marajó Eu cheguei no piseiro Vai A chapada, amiga Já se contigo O paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar perto dela Vou mandar dela sentada Vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim A senhora Vai o suí Meu patrão Muralha Pensando um cara com o Léo da Valor Patrão Muralha E a vereadora releita Glorari Neta Brau Vamos junto Muralha Porra nenhuma, tu tava na Rio Porrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Porrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Porrada Vem cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? E o chate é E assim, ó Eu digo, chama as bichinhas E vai rolar esquentando Puxo de gasolina Você A de ser pelo Gelada Basta até no Ruido de vaca A de ser pelo E foi No chão Já voltou No fui, menino Play Pode chamar Pode chamar Pode chamar Pode chamar Puxo Pegar o saco a mão Essa festa No interior Família Morais Família Morais E a família Coritão do bem E da Liberto Essa festa No oramento Eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Bota neném Eu Tô com saudade Daquela sentadinha Léo Marajó Léo Marajó Se não for você Não vale ser ninguém Diferente de tudo Diferente de todos DJ Ives E DJ Duga Ponte de Léo Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama Pois se prepara Que hoje a noite Meu amigo Fábio Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tá revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Preparar seu coração Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Acesse no Youtube Léo Marajó E curta os melhores sets do momento Tô 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 Tô